Canção sem beco Eu não tenho becos, Manuel Eu tenho ecos Que dão no céu Queria ter becos, meu poeta A imensidão não pode ser meta Ela é grande demais para a dor E pequena demais para o amor Preciso dos seus becos, Manuel Para conter esse vil menestrel Eu não tenho becos, bardo meu Eu tenho vias intermináveis Eu queria um beco imerso em breu Cercando meus ais miseráveis Esses ais são de mais atraentes E de menos úteis ou honrosos Eu quero seus becos eloquentes Para acuar meus versos pomposos Eu não tenho becos, cantador Eu tenho praça em plumbia alma Quero um beco seu, Manuel Pus o espaço aberto é ínfimo Infiel Eu não tenho becos, Manuel Eu tenho mais de mil saídas Todas elas dão num carrossel Que as faz girar Obstruídas Amém 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 Amém